O Atlético Paranense jogou melhor que o Fortaleza, o Fortaleza não vence há três jogos e distancia do Botafogo, que ali confira as análises dos comentaristas do X. Pois é, curioso para um time que tem Mastriani, que tem Canobio... Tudo normal, volume de jogo deles, normal, só que eficiência para fazer os gols está faltando. Olha como o Atlético Paranense caiu na classificação, veio aqui para a segunda página... Começou as primeiras rodadas disputando a ponta, dando sinais de que ia ser um time que podia chegar. Uma temporada decepcionante, especialmente em resultado nessa altura. E o Fortaleza perde um pouco o contato com o Botafogo, com esse empate de hoje. São quatro pontos, abre para duas rodadas, é a possibilidade dele ultrapassar o Botafogo. E que também tem a inversão, que o Botafogo jogou em casa, o Fortaleza fora, enfim... Isso, isso. Então o Fortaleza agora fica a quatro de distância do Botafogo, podendo ser ultrapassado pelo Palmeiras, que vai a 26 jogos amanhã. Fortaleza dois jogos fora, na verdade. Perdeu para o Inter e empatou agora. É que era um jogo atrasado. É, de evento.